O encontro na Assembleia Legislativa reuniu movimentos sociais, empreendimentos solidários e políticos. A discussão expôs a falta de financiamento e investimentos na economia solidária como principal desafio a ser superado. O desafio maior é viabilizar economicamente os nossos empreendimentos. Criado em 15 de dezembro de 2011, o Programa Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária ainda não foi regulamentado. Este ano, a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária quer debater a aplicação do programa e incluiu a sociedade nesta discussão. A gente espera que esse semestre de 2012, o primeiro semestre, ela esteja regulamentada. Espero que no orçamento de 2012, que nós vamos discutir em 2012 para o ano que vem, para 2013, a gente já tenha ali uma rúbrica destinada a apoiar iniciativas da economia solidária. O Estado pode começar a comprar produtos da economia solidária. Nós temos hoje muitas escolas que compram produtos de pequenos empreendimentos, de cooperativa, de assentamentos. Então, cria essa possibilidade. Pode também comprar materiais escolares, pode comprar uniforme para as crianças, pode comprar instrumentos para a área de saúde, para a área da educação. Representante do Fórum Paulista da Economia Solidária, Leonardo Pinho teme que a lei sozinha não mude os rumos da economia solidária no Estado. A gente está aqui com essa mobilização aqui na Assembleia Legislativa para pressionar o governador a reconhecer as políticas públicas de economia solidária e pôr no orçamento de dinheiro para fomentar os empreendimentos. A gente está precisando de ajuda.